Música Ou, começar vídeo no escuro é horrível Poste, tinha uma luzinha ali, só que tem um cachorro ali Eu tô com medo de ir lá, porque tem um cachorro lá Enfim, gente, eu tô começando esse vídeo aqui porque é o seguinte Eu acho que a minha amiga está com aquele negócio Para de latir! Eu acho que a minha amiga está infectada Sim, sabe por quê? Os principais motivos são que toda hora ela tá tossindo Ela tá espirrando Eu tô com medo que eu tô no escuro, mas olha só Opa, tudo bem? Ó, ó Sai de perto dela Sai de perto dela Sai de perto dela Sai, vai Gente, tipo, agora tudo vocês pensam que é c****** Rinite, gripe, a pessoa não pode ter nada Por que tá uma semana direta? Pera aí, pera aí Eu tô com medo, né, ó Para, Julie Calma Calma Não é c******, Nicola? Esperamos que não seja, né? Sabe que tem um teste? Eu já fiz o teste, não é? Para É porque me dá vontade de espirrar O seu cheiro tá me dando vontade de espirrar Meu cheiro? Que cheiro? Sai! Eu fui ver se tava com febre Eu tava com febre antes de order, Nicola Meu Deus! Mano, nunca mais come daí sim Procura sintomas, ó Procura sintomas, já Procura aí, então Procura longe meu, eu vou ficar aqui Tem aplicativo? Olha aí Olha aí Ô, 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 Julie Não, você tá tossindo aí Todo mundo já, já tá tossindo Ah, mano, você tá tossindo em cima dos negócios Tá bom Eu vou ficar Não, pera aí Vou fazer a pesquisa com a Julie Pesquisa com a Julie Julie, vamos lá Primeira pergunta Como está a sua saúde nesse momento? Por que está ruim? É porque eu estou com a garganta doendo um pouco Quais sintomas você está sentindo? Dificuldade de respirar? Não Eu acho que esse é um dos últimos Acho que se tiver dificuldade de respirar É um dos últimos Você tem que hospitalar depois Caraca, tem um aplicativo Você está com febre? Só ontem Mas passou? Passou Meu Deus Tá Tosse Tá, obviamente Não dá Há quanto tempo o sente? O nariz está incorrendo também Ah, que nojo, mano Pô, sabe o que aconteceu hoje? O nariz sangrou Tem alguma coisa a ver? Não Ah, então eu estou só avisando Há quanto tempo o sente? Há quanto tempo o quê? Sente os sintomas 6 dias Mano Aí você marqueu de 1 a 7 dias Qual a sua idade? 20 e 10 Qual é o seu sexo? Ué? Qual é o seu sexo? Feminino Essa era a pergunta que tinha que lidar, né? Possui alguma dessas doenças? Diabetes Doenças respiratórias crônicas Pressão alta Não, só o que é Outros sinais Ou e sintomas Ah, eu tossio, mano Boca ou ponta dos dedos roxa Que isso, cara? As unhas é conta? Conta Meu Deus do céu Peraí Velho É sério isso? A minha unha Roxinha Que isso, cara? Só fica aí Fica aí Falidez 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 O que é palidez? Ela tá pálida Pálida Tá pálida Respirando muito rápido? Não Sensação de desmaio? Nenta Pressão baixa? Eu já Não, gente Não Peraí Pressão baixa Eu já nasci com a pressão baixa Minha pressão é 9.6 Ai, meu Deus Pressão baixa Eu já tenho a pressão baixa na vida Então, tipo assim Mano Velho, eu tô com muito medo Porque, ó Ninguém daqui tá tossindo igual, Julio Não, e hoje tá menor Menos Porque, tipo, ontem tava bem mais É Miguel, senhor Que você tá tossindo muito Ah, amigo Olha, foi a mão em mim Eu não vou apagar você Foi a mão em mim, velho Baseado em suas respostas É provável que a situação se enquadre Como caso suspeito Mantenha as condutas de preocupação e prevenção É, Julio Eu devo me preocupar muito? Sim, aí eles estão mostrando que os hospitais perram Mostra o hospital perra? Caraca, mano É, Julio Se eu fosse assim Eu não comia mais isso Eu não encostava na mesa Ela não deixa, ó Ela vai tá cheia Ela vai ter que isolar Ô, Julio Eu tô com medo Ó, vamos Eu vou É um dele Tá Sai Abriu a geladeira Ela não vai ter tudo Não, não, Julio Água Ah, já era água Já não vai tomar água Sai de geladeira Sai de geladeira Não pode tomar água Quando tem síntomas Não, mas aí você vai tomar no bico Ai, ela tomou no bico Ai Nunca mais eu tomo água nessa casa Ai, que nojo Ai, voltou um monte de saudadeira na palestra Ai, mano Tá, enfim A gente vai continuar te observando Se precisar, a gente vai tomar medidas erásticas aqui, tá? Nesse vídeo Não, mas de verdade Eu acho que é só uma gripe normal Porque eu realmente, tipo, senti pebre E tô meio com dor de cabeça e tal Entendeu? É uma gripe normal Agora eu tô sofrendo A gente vai ficar sem tacar o negócio E eles tão me julgando Você tá tossindo A gente, ó Lembrando Que é pra vocês tomarem todos Cadê álcool em gel? Não tem Álcool em gel Ah, não, mas você Olha só Se você estiver em casa Você não precisa de álcool em gel Você lavar a mão com detergente já dá Adilio, me lavar a mão Pela nossa ajuda Vamos todo mundo lavar a mão? É importante Todo mundo lavar a mão Ah, foi perto de mim Foi perto de mim Nossa, esse aí quase, quase me mito Ai, mano, calma, ó Vocês aí também, em casa Lavem as mãos Não é assim que lava a mão Agora a gente vai ensinar vocês A lavar a mão Você tira o primeiro que tá na sua mão Tira o anel, Gui Mentira Eu vou tirar a mão que é difícil Vamos lá Tá Primeiro passa a água Coloca o bruxo aqui Só um segundo, só um segundo Só um segundo, pausa Aí você passa Aí você tem que fazer assim Pra pegar entre os dedos Fecha a água, né? Pra não desprestar Você tem que fazer assim Pelo menos dez vezes em cada dedo Se eu fizer oito Não dá Talvez Aí eu vou botar a metade do dedo Ó, você faz assim Assim Se você tiver ensinando errado Assim é sério Aí você tem que fazer Qualquer mensagem na errada Ele tá aplicativo Isso que é importante Porque às vezes tem bactérias Debaixo das unhas Aí você faz assim, ó Aí é bem coçando mesmo Aí você faz assim Assim, mole mais um pouquinho Você viu que eu falei assim O Julio vai lavar a mão Ela em cinco segundos Não molhou Como é que você vê? Aqui, limpei os pulso Que eu aprendi Fiz assim Aí que ó, na hora de secar Tá com a pessoa mais rápida, né? Olha a hora de molhar assim É Eu vou te dar o play, play Mas de molhar, você molha assim, ó A gente faz assim A gente faz assim Meu Deus Julio Só que engraçado Só que a gente tá lavando A mão na pira Cozinha O prato ali já era Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tira tudo que tá na mão Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez Tira os anéis Tira os anéis Tira os anéis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tira as pulseiras Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tira a pulseira Pô, gente, eu não tiro as minhas pulseiras desde dez anos Minha mãe falou que se eu pegar bactéria de c*** vai tá nas pulseiras É, então Coça a mão, não coçou Cocei, cocei Velho, o Rafael demorou tipo um minuto e meio Ele tava ensinando Você lavou em cinco segundos Gente, a minha mão já tá ressecada de tanto álcool em gel que eu passo Eu não tô curando, velho Mentira, que mentira Gente, é o seguinte A gente já ensinou vocês a lavar a mão Já ensinou que tem que usar álcool em gel A gente ensinou que tem que ficar distante Mano, olha aí, para Olha aí, mano Ela, velho Eu tô com medo dela tá, né Com o negócio aí Eu vi ela antes de subir essa escada A do seu não Tá bom, não Eu vou sair aqui Dá vontade de sair Do nada Agora eu vou sair E mano, aqui A gente precisa fazer alguma coisa A gente precisa fazer alguma coisa Ô, para não Que isso Que isso É todo mundo Eu tô com medo Eu vou embora Porque a Julie tá Mano, tá muito estranha Eu tenho certeza que ela tá com febre Porque não tá fria Ela tá Olha a roupa que ela tá Agora quem vai lá encostar Tem termômetro? Julie, tem termômetro? Ignorou também Ignoraram Não tem termômetro Não tem termômetro Só tô sentindo frio É febre É febre, mano Mano Ferro, ferro, ferro Gente, é o seguinte Depois de toda zoeira A gente só tá brincando com a Julie Mas a gente não é nenhum médico A gente não pode tirar conclusão nenhuma A gente só tá brincando Porque ela só tá com algumas tossezinhas Mas é o seguinte Aproveitando a onda da zoeira Eu vou aproveitar Que ela comprou uma roupa de tinta Uma roupa de pintor E, mano Tá lá no fundo Eu tenho que encaixar Porque ela tá sem luz Eu tenho que encaixar essa roupa E aí eu vou dar alguma desculpa Pra Julie Vestir Julie, vamos tirar uma foto aqui Que não sei o que Só pra ela Vestir essa roupa Daí a gente vai trancar em algum lugar E aí eu vou dar alguma desculpa Pra ela vestir essa roupa E, mano, vai ser muito engraçado Primeiro eu tenho que encaixar a roupa Eu sei que tá lá atrás Mas aonde lá atrás? Problema, então bora lá Gente, vamos lá Eu acho que tá por aqui, velho Ela é uma roupa branca Tá aqui, tá aqui, tá aqui Achei Essa aqui Gente, eu vou mostrar pra vocês Como que é essa roupa Que é muito louca, velho É uma roupa de pintura, né Que usa pra pintar carro Essas coisas Mas eu vou mostrar pra vocês Como é Gente, eu tô aqui no banheiro agora Não deixei a Julie ver a roupa Vou mostrar pra vocês agora Como fica Gente, ó Peraí Olha isso, cara Eu acho que eu coloquei o contrário Gente, eu vou falar pra Julie Vestir isso daqui Falando que é pra um vídeo E aí vem a trilagem Julie, vai lá no banheiro E coloca essa roupa Que eu quero gravar um vídeo com você E quando ela colocar A gente vai fingir que vai Meio que abandonar ela em casa Sozinha E vai Isolar dela Porque quem realmente tá com isso Precisa ficar em observação Precisa ficar É distante E a gente vai fingir Mesmo que ela não esteja A gente vai fingir Que ela tá Então eu vou falar pra ela Colocar essa roupa Pro vídeo Pra qualquer outro vídeo E eles vão falar Mano, vai lá no banheiro Ou no quarto Sei lá E pá A gente vai Trancar no quarto E falar que tá indo embora Vai ser muito engraçado Mas ó Eu não pedi like nesse vídeo Porque Mano Você tem que ver o vídeo Se gostar Deixa o like Mas Tomara que você tenha gostado Deixa o seu like Que é muito importante Você deixar muito like E também se inscreve aqui Pra gente chegar a 3 milhões de inscritos Fechou? E gente É o seguinte E gente É o seguinte Bora lá Lembrando que esse vídeo É somente pra entreter vocês A gente não tá fazendo nada sério A gente não é médico Pra ficar Analisando ela É só uma zoeira Porque ela zoou tudo muito Então a gente vai zoar Ela também Meu canal É disso, né? E lembrando Se você quiser Outras zoeiras Dessa aqui no canal Comenta aqui embaixo Fechou? Então bora lá Preciso dar um jeito de Ela não vê isso aqui Pronto Passei pela Julie Não sei como ela não percebeu Mas enfim Vou deixar no quadrão No quarto Lembrando que eu vou dar desculpinha Tipo Ah, preciso gravar um TikTok Usa a roupa pra mim Ela vai usar Aí nós vamos correr E vamos Trancar o quarto Mano Mano, vai ser muito engraçado Mas Vamos lá chamar ela agora Lembrando gente Que esse vídeo é uma brincadeira A gente não tá tirando um sarro de nada A gente não tá avaliando a Julie Porque a gente não é médico A gente tá simplesmente trolando ela Porque ela não sei se ela tá ou não Igual ela falou São só algumas forças A gente não sabe A gente não faz ideia Mas é só uma brincadeira Porque ela brinca com todo mundo Então a gente tá só dando troco Trolando ela Oi Julie Oi Me ajuda um TikTok O quê? Um TikTok Por favor TikTok É só um TikTok É porque eu preciso que você use aquela roupa branca sua Eu já peguei Já deixei no seu quarto Mas qual é o sentido do TikTok? Você vai ver Você só precisa vestir Eu vou te explicar Tá Aí você coloca E eu vou chamar as meninas pra me ajudar também Ô Gui Rafa Cheguei Essa aqui Ela mesma Pode lixer aí que a gente já volta Vem cá Vem cá Vem cá É o seguinte Esse vídeo já tinha patrolar A gente fingindo que a Julie tá realmente com aquele negócio lá Que ela falou Que ela não deu uma notícia Então a gente vai fingir que ela tá com aquele negócio Eu pedi ela pra pôr aquela roupa Que parede de médico Sei lá E a gente vai fingir que ela tá E vamos fingir que vamos abandonar ela aqui Porque ela tá com isso Entendeu? Então gente Eu vou pedir pra ela pôr Vamos trancar o quarto e vambora Vem cá Vem cá, galera Oi, Julie Colocou? Coloquei Aí, ó Mas tem que colocar tudo pra proteger Tem que fechar tudo Agora, Julie Vem cá Sinta aqui É pro vídeo É pro TikTok Tá TikTok Agora é... É o TikTok Agora fica aí Porque você tá comendo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora fica aí Ô, Julie Agora é o seguinte A gente vai embora Porque é pra evitar a transmissão Fechou? Daqui a pouco a gente volta Daqui uns 3, 4 dias 3, 4 dias? Não, uns 15 dias É mesmo Peraí, quarentena ou são 40? Não São 15 dias É, então tá bom É, então tá bom Eu acho que era 40 Enfim, gente Ela vai deixando seu like É muito importante Eu acho que a gente vai liberar ela Ô, Julie Dá um grito Nós pode jogar comida pra ela Da jaquela Se ela quiser, né? Se não vai ficar certo Vamos jogar comida pra ela Gente, lembrando Deixa seu like Fichou? Compartilha o canal Pra algum amigo seu E se você não é inscrito Se inscreve E vamos só jogar alguma coisa pra ela Pra ela não passar fome na 40 Ô, Julie Vem aqui fora Até mais de mim, né? Boa, boa Para, gente, ó Para! Ô, comida, você? Pega a comida Mas vai demorar Até isso a gente já tá Bora Tchau, Julie Até o próximo vídeo Pera a trollagem, Julie Pode tirar a roupa Você nem toca o negócio Tchau Tchau